Música Tem ensinão do nosso alvo? Vou continuar aqui. Fortem do que vocês conseguem! Agora! Acabarei contigo! Ah! Procure cobertura! O arqueiro está aqui! O arqueiro deve estar lá! O arqueiro deve estar lá! É um vento é um vento que eu fornei! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.